Furamos a boca do meu filho, galera. A gente foi lá buscar ele na escola pra realizar esse desejo da vida dele, que o aniversário dele tá chegando e a gente sempre dá um presente e dessa vez o presente foi furar a boca. Da outra vez foi o septo e dessa vez é a boca. A Daphne tava toda pimposa aqui querendo colocar logo esse furo no Jack e o Jack tava lá embaçando de nervosismo que tava com medo de furar de novo, né? Foi chegar a hora de furar, começou a tremer tudo, as pernas já não tava nem aguentando, quase desmaiou, mas deu certo, galera. Furou e ficou lindo o piercing na boca dele. E não copiou o tom, tá? Eu dei uma leve regada, galera. Eu ia furar o mamilo, só que eu pulei pra trás porque eu vou ter a viagem que a gente vai fazer agora, né, pô? Então eu resolvi furar mais tarde. Pô, nesse momento eu falei pra ele fechar a boca, senão ia entrar a mosca, mano, mas ele tava quase caindo ali de desmaiar, porque ele acho que abaixou a pressão, tá ligado? Aí vai saber, né, meu? Achei que ele ia meter um pastelzão ali, ia fritar pra mim por causa dessa toquinha aí, meu. Mas tudo certo, deu certo, ficou lindo, cara. Olha, ficou da hora pra caramba. Realmente até deu vontade de furar. Aqui a Daphne tava explicando pra não comer porco, não comer carne, não comer essas palhaçadas, ovo também. E no final das contas até a Manu furou o nariz, o que você achou? Ficou bonita? Ah, mano, eu adorei, mano. O Jack ficou gato.